Vamos lá então, quero que vocês imaginem agora um dia gostoso, sabe aquele dia agradável? Pode ser na praia, no campo, aquele dia gostoso, com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus, aquele solzinho das 9 da manhã, batendo na janela e esse dia promete ser muito quente e essa temperatura começa a subir a partir de agora e você começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo, 25, 26, 27 graus começa a se abanar, começa a sentir um calor insuportável, toma conta do seu corpo, isso, 28, 29, 30 graus agora, ai começa a se abanar, ai só se abanando para aliviar, 40 graus agora, muito quente, um calor insuportável, aquele sol do meio dia bate, ai começa a tomar conta do seu corpo, aquele monte de mosca, porque calor atrai mosca, começa a chegar na sua frente, isso, espanta as moscas, isso, é muita mosca, espanta isso, pene longo e mosca, espanta, espanta a mosca, isso, é um calor insuportável, 50 graus agora, muito quente, vai se abanando, vai abanando o coleguinha do lado para ajudar, começa a abanar um coleguinha, dá uma força, isso, vai abanando o coleguinha, isso, 52 graus agora, muito quente, o calor insuportável, 55 graus, como se você estivesse no deserto, o suor começa a escorrer pela sua testa, pela sua nuca, e ai aquele ventinho gostoso do sul, começa a bater, e vai aliviando, cada vez mais, claro, essa temperatura ela cai para 20, 19 graus agora, começa aquela garoinha gelada, e claro, aquele frio, chegou, e essa temperatura começa a cair, a partir desse momento, para 10, 9 graus, começa a fazer frio, começa a tremer de frio, 8, 7 graus agora, é um frio insuportável, começa a tremer de frio, isso, menos 2 graus, quanto mais tenta colocar a blusa, menos consegue, isso, menos 5 graus agora, só um amiguinho do lado que te esquenta, isso, ai, menos 8 graus, só um amiguinho te esquenta, isso, menos 10 graus agora, um frio insuportável, 3, 2, 1, olhos abertos, e a temperatura volta completamente ao normal, e você se sente muito bem, meu Deus do céu, deixa eu ver aqui, quanto mais tenta colocar, mais difícil fica, pode colocar, viu, a gente espera você colocar a blusa aqui, pode, quanto mais tenta, mais difícil fica, tenta colocar, não lembra como, não lembra, esqueceu como coloca, é, tenta pôr, mas não consegue, é, é, tenta, mas não consegue, a gente espera, não tem problema, a gente ganha por hora, braço direito, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, braço direito, braço esquerdo, põe, põe nas mangas, assim, ó, isso, é, só que não é, não é camisa de força, tá, é blusa, blusa, não, não é camisa de força, né, blusa, isso, quase, 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 aí, um braço, vai, aê, o pessoal aqui embaixo não conseguiu, o que que é? Não quero pôr não, não quer pôr, tá, tá calor, né, agora todo mundo consegue, vai, vai, agora você põe, ó, pega aí, o Gabriel e o, os dois aqui da ponta aqui, vão subir, vai ter minhas duas cadenas,